O Rio Grande do Sul assinou hoje a adesão ao Plano Nacional de Segurança. A iniciativa prevê o reforço do policiamento nas fronteiras e em áreas com maiores índices de criminalidade, além de investimentos no sistema prisional. Com a assinatura dos documentos, Porto Alegre vai receber uma série de ações conjuntas entre governo federal e estadual. O foco do trabalho será principalmente em três áreas, redução de homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, combate ao crime organizado transnacional e modernização do sistema penitenciário. Foram anunciadas as construções de uma nova unidade prisional e de um presídio de segurança máxima. Para o policiamento em Porto Alegre está previsto um reforço de efetivo da Força Nacional. Hoje são 71 agentes na cidade e esse número deve chegar a 200. Eles vão atuar em locais de maior criminalidade, juntamente com 400 policiais militares. Tenho 40 anos de vida pública. É a primeira vez que eu vejo uma ação dessa natureza entre todos os entes federativos para tratar da questão de segurança. Esse plano é um plano para todo o país. Começa pelas capitais. Depois dessas três primeiras capitais, as capitais dos estados com fronteiras internacionais. E depois para todas as demais capitais. Num segundo momento, tudo isso ainda neste ano. Depois, num segundo momento, vamos para as regiões metropolitanas das capitais. E depois, vamos para as regiões das capitais 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 das capit